Fala galera, agora vocês já podem ser membros do canal. Quem é membro tem acesso a aulas e conteúdo exclusivo. Vocês também vão ter acesso a um grupo fechado de alunos, onde eu mando vários desafios bem legais. É só clicar em Seja Membro e assinar. 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 Seja Membro e assinar.